Ma, ma, oi, ma, oi, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Quem nunca, né? Quem nunca imitou o Silvio Santos? Da minha geração, pelo menos, quem nunca assistiu ali o Domingo no Parque? Quem nunca cantou essa musiquinha? Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. Lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 recordações e que tenho aqui na memória com a minha família. E o Silvio atravessou gerações, até mesmo muitas risadas com meu filho imitando o Silvio Santos, pequenininho, adorava, ficava entretido no programa Silvio Santos. Mas oi! Meus sentimentos aos familiares e amigos e a todos nós que o admiramos. Obrigado, Silvio. Muito obrigado.